O governo de Cabo Verde, o Banco Europeu de Investimento e a União Europeia assinaram hoje na praia um acordo de financiamento de mais de 300 milhões de euros nos domínios das energias renováveis e infraestruturas portuárias. A cerimónia de assinatura ocorreu no final desta manhã na praia, com o vice-primeiro ministro e ministro das Finanças a considerar o acordo histórico e que reflete o compromisso da União Europeia com a visão de desenvolvimento de Cabo Verde. Ao rubricarem os documentos, o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento e a diretora-geral adjunta das parcerias internacionais da União Europeia, que se encontram de visita ao nosso país, consideraram que os acordos oracionados materializam a parceria da União Europeia com a África, ressalvando a importância dada pelo Bloco Europeu à cooperação com o continente africano no geral e com a visão de desenvolvimento de Cabo Verde para os próximos anos. É um dia muito importante e acabamos de conceder um empréstimo em condições muito favoráveis de 300 milhões de euros para financiamento de projetos que correspondem às prioridades estratégicas e à visão de desenvolvimento de Cabo Verde. Um empréstimo destinado à economia verde para se ter uma energia menos cara, menos dependente dos combustíveis fósseis e que, ao mesmo tempo, seja mais eficaz e mais acessível para todos os habitantes de Cabo Verde. Este empréstimo também se destina à economia azul para renovar e modernizar os portos de Cabo Verde e bem assim destinado à economia digital, que é um dos eixos estratégicos em Cabo Verde. A materialização destes projetos é para proporcionar mais empregos, em especial aos jovens e mulheres, pois estamos muito otimistas quanto ao modelo de desenvolvimento de Cabo Verde e pelo que este modelo de desenvolvimento representa para a África e a Europa. Efetivamente, um acordo histórico, não apenas pelo montante dos fundos postos à disposição de Cabo Verde, 300 milhões de euros, para desenvolver o país e criar empregos duráveis, como também por se tratar de um acordo que consolida a parceria estratégica entre a União Europeia e Cabo Verde. Trata-se de uma parceria assente em valores comuns, como o Estado de Direito e a Democracia e do multilateralismo, que no contexto internacional atual revela muitas vantagens. Para a União Europeia, a parceria com Cabo Verde faz parte de uma parceria com a África e hoje demonstramos com atos concretos, através de projetos em domínios fundamentais, como a transição energética, a transição digital, o apoio à economia azul, através do desenvolvimento de infraestruturas marítimas e portuárias, que se integram na estratégia Global Gateway da União Europeia, que produz resultados para o benefício dos cidadãos. Ao usar da palavra no evento, o vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças, disse que se está perante um acordo histórico que reflete o compromisso da União Europeia com a visão de desenvolvimento de Cabo Verde, com apostas seguras na transição da economia marítima para a economia azul, transições energética e digital e uma política de verdadeira inclusão para não deixar ninguém para trás. Já temos um bom bife sobre a mesa, 300 milhões de euros, que envolvem também não só projetos públicos, mas projetos privados e também ao nível da Cabo Telecom na área tecnológica. Acho que mais do que o envelope financeiro, que é importante, se me permitem, este é um acordo que se hale um compromisso da União Europeia com a visão de Cabo Verde e nação do seu futuro. Para mim, esse é o aspecto mais relevante que resulta deste nosso acordo. Eu repito, é um compromisso com a visão de Cabo Verde em relação ao seu futuro, para investirmos na ação climática, para investirmos na edificação de uma nação digital, para investirmos nas conectividades e mobilidades, para investirmos na diversificação da economia que a variar no seu privado e para investirmos num capital humano, assim como no combate à pobreza extrema, redução da pobreza absoluta e em garantir o acesso aos bens essenciais aos nossos concidadãos. Banco Europeu de Investimento concede empréstimos de 300 milhões de euros a Cabo Verde para transformação e modernização dos portos nacionais, com destaque para os portos de Porto Novo, São Vicente e Sal, e também da Cabenave, e apostas na transição digital e energética, sem esquecer a transição da economia marítima para a economia azul. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças realizou ser fundamental fazer bem no tempo certo, através de uma cultura de resultados, com impactos assertivos na economia nacional. Olavo Correia realizou a aposta nacional num desenvolvimento verdadeiramente inclusivo, ao mesmo tempo que saliente a parceria e cooperação estratégica exemplares entre Cabo Verde e União Europeia.